Eu então me perdi a mim, comigo Já me perdi as coisas nestes vidas E até perdi as forças e vontade de ler Meu Deus deu-me a coragem de seguir o meu caminho Sim, nada dá pra mim Quantas vezes eu recei chorar Meu Deus, não me abandones Que ensina-me a sonhar Agora, quando tenho Em mãos de dia Para me acompanhar Sempre que a tristeza me vai Eu digo que o dia A minha vai ser melhor Assim se me vivo Sem páguas, sem luz Que santo ao Senhor Eu tenho Veio Deus Por mais que a minha vida Não caia a ser Eu acredito nesta luz Que tenho em mim É a vida da minha vida E me faz vencer Eu tenho feitos Muito mais que ideal Vem se sentar-me bem no amor Meu sonho e alento De paz e amor Por isso cuido deste meu destino Para não me perder E de paz E de paz Então me av君 E de paz 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 Quantas vezes porém Meu Deus, bem-vindo ao mundo Não conhecia mais de mim E logo em alta Tu é que a estreia e a esperança Volte a ser feliz Sempre que a tristeza me vai Eu vivo que o dia e a amanhã Vai ser melhor Eu sempre sorvivo Sem mãos valentes Rezando ao Senhor Eu tenho confeitos Por mais que a minha vida E graça Eu acredito neste fone E perdido, virei Me faz vencer Eu tenho feito Deus Por mais que a minha alma Eu já permei Eu só ia me Todo vazio Por isso Cuida deste meu destino Para não me perder Eu já permei Não me per pareça Eu já permei por mim Eu já perro Eu nunca permei Eu nunca mais Eu nunca per imagen Eu nunca perexo Eu nunca pergunto Porque eu tenho 채 establishацион De nada Eu nunca pergunto Yo nunca pergunto Eu nunca pergunto Eu nunca pergunto Eu nunca pergunto Obrigado.